Olá, Cassiano Bittencourt, hoje para uma análise um pouquinho diferente do normal. A gente vai analisar a B3, a empresa, para quem não conhece, eu acho difícil não conhecer e operar com ações, é a dona da Bovespa, dona da Cetip, da BMF, então ela opera tocando os mercados de renda variável aqui no Brasil, um pedaço de renda fixa, derivativos, então super fácil de compreender de quem a gente está falando. A operação está bem encaminhada no meu ponto de vista, então eu não vejo ela com problemas estruturais à frente, então não tem por que entrar nos pormenores de como é que está a alavancagem, não sei o que. A gente tem a expansão das operações mais recentemente com a M&A da Cetip, que foi mais agressivo, mas a empresa vem criando novos produtos, liberando a IBDR para negociação de investidores menores, então está fazendo todo um trabalho de expansão das operações. A gente tem um fluxo agressivo de IPO recentemente, que está ganhando mais tração, inclusive com a possibilidade de empresas nos moldes startup, o que deve mudar consideravelmente, sendo viabilizado isso, a forma de ver o mercado de capitais como forma de captação por empresas em geral, que pode justamente estimular mais isso. Uma sequência de follow-ons para captação de recursos de várias empresas que já estão presentes na Bolsa, então tem todo esse movimento positivo, a gente tem também juros estruturalmente baixos, que não devem aumentar nem aqui, nem na economia global como um todo por um bom tempo, e isso acaba empurrando o capital que estaria ali para ser aplicado para aplicações de cunho de renda variável, que tem justamente um yield, um ganho a ser obtido de forma mais consistente. Hoje em dia a gente tem no Brasil perda real quando a gente fala de investimento de renda fixa, em geral. E o mundo está com yields muito baixos, está com ganho muito baixo, com a possibilidade de arrancar rendimento muito baixo, o que faz com que mercados emergentes como o brasileiro, buscando um pouquinho mais de estruturação e conseguindo um pouquinho mais de tranquilidade fiscal e de segurança, tanto política quanto judicial. Judiciária, a gente deve ver dinheiro migrando para esse tipo de mercado, então é possível que a gente veja nos próximos anos, inclusive, um aumento do fluxo estrangeiro para cá. A grande questão aqui então fica sendo o quê? Fica sendo a precificação do ativo. A forma de avaliar isso que eu escolhi aqui, que eu desenvolvi para avaliar isso, é o quê? Porque é justamente um comparativo da evolução do preço do ativo, ou seja, da evolução do quanto eu estou pagando por ação ali, com a evolução do operacional do ativo. E aí a gente faz isso a partir de 2017, isso porque é um ano que acaba sendo muito representativo para a empresa, uma vez que a gente teve ali o início de uma redução mais consistente, mais agressiva nos juros estrutural, que justamente favorece a operação da Bovespa, que é o grande carro-chefe aqui da operação, e a gente faz isso a partir do segundo trimestre de 2017, para justamente evitar qualquer questão ali de sazonalidade de início do ano, ou muito próximo do final do ano anterior, onde tem menos fluxo e por aí vai. Então para evitar esse tipo de coisa, para evitar aquele começo de ano vagaroso, ou qualquer coisa assim, a gente faz justamente direto do segundo trimestre de 2017 para o segundo trimestre de 2020. E aí a gente consegue ter uma ideia justamente do quanto eu estou pagando por crescimento futuro nesse ativo e do quanto eu estou pagando de fato pelo que ele já cresceu, pelo que ele já evoluiu, o quanto ele já está mostrando de crescimento e de rendimento, e o quanto eu estou pagando por um futuro que, por ser futuro, por definição é incerto. Isso daí é importante, é o foco. Não é o foco, mas é importante a gente levar isso em consideração, quando analisando uma tese não é problemático pagar por crescimento futuro, e aí vi de Netflix, vi de Google, etc e tal. Não é o mesmo caso, mas para dar exemplos gritantes e hiperbólicos para entender o que eu estou falando. Porém, entretanto, todavia, é sempre bom levar em consideração. Então assim, da data da teleconferência do segundo trimestre de 2017, como a gente pode ver aí na tela, que os dados, por que essa data? Porque os dados se tornam públicos ali, e aí o mercado sabe como é que ela está evoluindo, a gente vê um crescimento no prestativo até o dia atual de aproximadamente 180%, então um crescimento considerável, com o Ibovespa crescendo 46% no comparativo. Por que o Ibovespa? Porque o Ibovespa vai ser considerado justamente a proxy da percepção, aproximação da percepção da evolução dos principais players econômicos no Brasil. Então eu consigo, a partir daí, ter uma noção ali do prêmio que está sendo pago por ser a B3, por ser ela que está evoluindo contra o mercado. Então o mercado ali subiu 46%, a B3 tem um prêmio ali de aproximadamente 134%, que é justamente por ser ela, não tanto por estar no mercado brasileiro e acompanhando a Maria como um todo. Ao olhar o comparativo das contas, para ver a evolução, nesse caso aí, não mais do preço, mas da operação, a gente vê que a receita líquida tem um crescimento de 96% nesse período, o EBITDA de 110%, a margem tem uma evolução ali de 4,8 pontos percentuais, o que traz aí um ganho de capacidade de eficiência operacional super positiva, é algo a mais ali para levar em consideração, ou seja, propriamente a operação em si não tem problema nenhum, e o lucro líquido um crescimento de 113% aproximadamente. Dado que a questão não é a operação ou o longo prazo, a definição aí do preço que eu fico confortável para dar uma primeira bicada vem do quê? Vem da evolução do lucro líquido, que eu acho ali que é o índice que é mais interessante na avaliação, uma vez que é justamente o que vem ali de pagamento, é onde está indexado o pagamento ao acionista, é onde está indexado o meu ganho monetário, mais a evolução do Ibovespa nesse período, justamente para descontar o crescimento da maré e ver o quanto eu ainda espero de crescimento da B3, do ativo como um todo. Então, isso daí me leva ao quê? É um preço de aproximadamente R$51,50, que é onde eu estou confortável para dar uma primeira bicada. E aí você me pergunta, você não te deixa desconfortável começar um investimento ali com cálculo na tampa, assim, do tipo, pô, pagando exatamente pelo que ela cresceu, nessa estimativa, obviamente, não é um cálculo exato aqui, mas nessa estimativa, novamente, não me deixa porque... A gente tem um fator que é bem importante levar em consideração, que é o que é a aderência da renda fixa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas não conseguem separar, as pessoas têm dificuldade de separar o psicológico do racional de cara, assim, no primeiro momento. Então, a gente vê uma redução agressiva dos juros, a gente vê os juros pagando, os juros real no Brasil negativo, e ainda assim você vê uma resistência das pessoas de tirarem de um ganho fixo, que na verdade é uma perda frente à inflação, e colocarem em uma aplicação que seja, de fato, racionalmente muito mais interessante como uma aplicação de renda variável, mesmo que sejam em ativos mais seguros, e isso daí causa que uma demora, um atraso na migração dos investimentos de renda fixa, por exemplo, para investimentos mais agressivos. Eu acho que, tendo em vista a queda estrutural da renda fixa, da queda estrutural dos juros no país, e a gente contando aí com a possibilidade, supondo que mantenha-se o mínimo de responsabilidade fiscal e por aí vai, a gente deve ter um bom tempo com uns juros muito baixos. E isso deve ocasionar que mais cedo ou mais tarde as pessoas acabem tendo que migrar para a renda variável, o que é positivo para ativo, porque eventualmente vai vir um fluxo monetário mais agressivo, justamente pela incapacidade de fazer renda passivamente, sentado na renda fixa, como era o caso antigamente. Eu também não vejo como negativo, para quem quiser, para quem estiver disposto a, entrar nesse preço atual e pagar por um crescimento futuro. Não vejo a empresa com dificuldades grandes no futuro próximo, não vejo ela como não entregando esse crescimento futuro, e de fato é uma forma de garantir posicionamento dela no portfólio. Eu prefiro não fazê-lo, por quê? Porque eu estou bem alocado nesse momento, estou 100% alocado, mesmo com carteira de cliente, eu vejo outras opções mais descontadas. Então é uma questão de custo de oportunidade do meu portfólio estar bem alocado. Então nesse momento eu não tenho interesse, mas nos 51,50 a gente começa justamente a avaliar mais agressivamente o porquê não colocar dinheiro ali. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só entrar lá e falar comigo, eu não tenho nenhum problema, sempre respondo direct message sem problema nenhum. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como é o detalhe. Até a próxima análise.